1, 2, 3, 0 A guerra começou, tomei no cu Chupei o diretor, no filme que passa Meu cu em cartaz, peguei foi na praça Chupei dois rapazes, no rabo que vai A merda que vem, meu cu não apodrece ninguém É o pum, quem não viu, a merda caiu Com a merda na mão, seu pau que caiu Tomei foi na bunda, é o jogo de cena Um pau nos acuda, agita o cinema Ele volta, tem cheiro de merda no ar Dois marginais com a piroca na mão Mais uma vez vou roubar meu cuzão Morrer de amar, faz a bicha gargalhar Pare, eu dou pra vocês, grita Meu cu que arrombou, mas deu tudo errado Não deu outro mato, esse bofe me enganou Eu sou boqueteiro, e dou pro tijucano Meu cu não tem ponto final Coitado viadeiro, entrou pelo cano Que brinca lá no matagal Sou prostituta, estou em cartaz Sucesso na tela, meu cu é quem faz Sou do borel, da gente chequeira Da pura inocência, ela é boqueteira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí